Música Diretor Porto, Bahia-Tibar, o seu governo aplica a taxa para a caminhoneta se não importa a sessão de russas fronteiras, mas dele. Música 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 A gente tem que aplicar as taxas para a carreta de tracos para os indoneses, mas a gente tem a estrada, a gente tem a estrada, a gente tem a estrada, depois a maioria de tracos é a companhia de justos, a gente tem a edificação, a gente tem a taxa anual para o governo, a gente tem a impacto para o governo, a gente tem a regularidade. A gente tem a estrada, a gente tem a estrada,